Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, vamos falar sobre Ethereum, um dos criptoativos mais falados aí nos últimos anos. Agora, será que vai se valorizar? Será que vale a pena investir em Ethereum agora? Qual será o futuro do criptoativo? A gente vai falar aqui pra vocês. Mas antes de mais nada, meu amor, eu vou pedir o quê? O seu like. Dá o seu like pra mim, é uma forma de agradecimento, eu fico muito contente. Quando você vem aqui, dá o seu like e gosta do vídeo, porque o YouTube entende que é legal e recomenda, passa pra outras pessoas. Se você sai sem dar o seu like, meu amor, o YouTube entende que você não gostou do vídeo. Tá legal? Então, like pra gente e vamos pro vídeo. No final desse vídeo, fica aí, eu vou te contar se eu comprei ou não Ethereum nesse mês. Agora, Carol, o que é Ethereum? Você que caiu aí, meu amor, que tem dificuldade de entender sobre criptoativos, eu vou te explicar com tranquilidade. Ethereum é uma rede de código aberto, tá? Que utiliza a mesma tecnologia, né? O blockchain, assim como a gente vê no Bitcoin, para fazer transações, tá, gente? Pra fazer aí contratos inteligentes, smart contracts. Carol, como assim? Você pode fazer um contrato com outra pessoa no universo, vamos dizer assim, online, inteligente, sem precisar daquela burocracia, de assinar papel, por quê? Todas as transações dentro da plataforma Ethereum, né? Ethereum, são registradas, tá legal? Tem um blockchain, que é como se fosse um caderno, digamos assim, né, Catoch? Um cadernão que valida as transações. Todas as transações, né? Todas as códigos executados, enfim, você paga na plataforma através da moeda Ether, tá, gente? O código é ETH. Agora, Ethereum, assim como o Bitcoin, são ativos descentralizados, tá, gente? Eles não dependem de governo, eles não têm influência do governo ali, né? Como a gente vê nas moedas tradicionais. E também, não depende da inflação, né, Catoch? Nada disso. Porque não está atrelado aos juros, à inflação. Hoje, um Ethereum, tá, pessoal, custa do real, em real, R$7.775,16. Agora, falando em dólar, tá R$1.486,00, tá, rodando por aí. Então, mesmo que você fale, nossa, Carol, mas custa tudo isso, eu não tenho pra comprar. Calma, meu amor, você pode comprar fracionado, tá, legal? Você pode comprar igual o Bitcoin, R$100,00, R$200,00, enfim, você não precisa comprar todo o criptoativo, você pode comprar frações. E hoje, pessoal, olha essa imagem que está aí. E a gente vê, olha lá, ela tem a segunda maior capitalização do mercado cripto, tá certo? Com R$184 bilhões de dólares de market cap. volta pra mim. Hoje, ela já ocupa a segunda posição, apenas perdendo aí para o Bitcoin. E agora, a gente traz notícias. Lembrando, não é recomendação de compra. Veja esse vídeo, mas avalie o ativo que você vai colocar na sua carteira. Tá legal? Fique claro aqui, meu amor, pra que você comece devagar, com tranquilidade e avalie bem com segurança. Agora, coloca essa notícia pra mim na tela, menininho de ouro. O que a gente vê? Olha lá. O Ethereum que você conhece morre hoje. A nova era da cripto chega em algumas horas e preço pode disparar. Descubra se o Ethereum pode superar o Bitcoin após a atualização poderosa The Merge. Essa notícia é do dia 14. E com isso, o The Merge, que é essa atualização nova aí do Ethereum, se torna o maior evento dentro do mundo aí dos criptoativos que as pessoas têm comentado. Mas, Carol, o que é The Merge? Eu não sei. Eu ouvi falar, mas eu não sei. Eu vou te explicar aqui. The Merge, que em inglês, pessoal, significa a fusão. Tá legal? altera o sistema de validação da rede do blockchain da Ethereum. Então, vai ter uma migração do sistema de Proof of Work, que era antigamente, para Proof of Stake, tá, gente? Que é prova de participação. E com isso, olha lá, a taxa de transação também será mais barata e mais rápida, terá maior velocidade. Isso abre os olhos dos investidores, dos analistas, que acreditam que pode valorizar muito a criptomoeda. Agora, eu estou falando que vai valorizar, Catochinho? Que vai explodir? Não, pessoal. Isso é a visão dos analistas, né, dos investidores que já estavam esperando uma nova atualização da moeda Ethereum, da criptomoeda Ethereum. Tá legal? E já esperavam uma nova atualização, já vinha sido comentado, da blockchain. agora, o que se fala também é que com essa nova atualização, The Merge, vai ter, vai ter como fazer uma criação de melhores projetos, dentro aí, né, com a, em cima do blockchain da Ether. Isso, tá, gente? Porque se trata aí de uma atualização técnica da rede do Ethereum. E dessa forma, pessoal, olha só, o crescimento da rede deve trazer mais recursos para essa blockchain. E aí, a procura, né, do token ETH vai subir, né, Catoch? Vai dar pra fazer mais projetos, vai fazer uma transação mais rápida, né, mais efetiva, e claro, os analistas acreditam que vai subir o valor, né, do token ETH. Uma das principais, né, falhas, vamos dizer assim, que no mundo cripto que se fala muito é a questão da, de gastar energia para minerar. E Ethereum tinha essa reclamação por parte aí dos investidores e analistas. Porém, com essa atualização, vai ter menos gasto energético. E isso também é muito interessante. Agora, olha essa notícia, põe aí na tela, meu menininho, olha só, fusão do Ethereum é concluída com sucesso e se inicia uma nova era da criptomoeda. Veja como foi o The Merge, tá, gente? Essa notícia foi exatamente às 3h42 no horário de Brasília no dia 15 de setembro de 2022. Aí, a comunidade cripto ficou mais atenta para, né, porque eles acompanharam aí todas essas etapas de mudança. A comunidade cripto ficou atenta, mais de 40 mil pessoas. E aí, o que aconteceu, Catochinho? É, falei que ia parecer um panda na tela aí. Falei, as vendas são grandes. E aí, o pessoal ficou muito contente. Vamos ver como é que vai ser essa nova atualização. os desenvolvedores, pessoal, ficaram muito felizes porque eles viram aqui que dos 100 primeiros blocos da rede, pós a fusão, somente um bloco foi perdido. E isso, para os desenvolvedores, foi sucesso. Tá legal? E aí, claro, que os desenvolvedores colocaram lá. Feliz! Finalizamos, feliz merge para todos nós. Aí, a comunidade cripto vibra, né, Catoch? Vai à loucura! Agora, Carol, você está comprando ou não? Isso não é uma indicação. Bota para mim, coloca na tela essa imagem. Olha só aí, gente, eu comprei um Ether, tá? Um ETH, o preço de 8.431,60 na data de hoje. Tá aí, 15 de nove de 2022. Volta para mim. Eu, Carol, comprei. Eu já tinha, Ethereum na carteira e comprei mais. Agora, cuidado com golpes, cuidado com as corretoras por aí. Carol, por onde você investe, eu invisto, confio, deixo lá, inclusive, uma parte do meu dinheiro na Bitpreço, ok, pessoal? Que é uma espécie de trivago das corretoras, né, de cripto. Vocês podem ver ali os preços, tá rodando, você consegue ver, mas você compra com taxa zero, ok? Taxa zero. E detalhe, eu uso, confio, e você pode comprar Bitcoin com 50 reais, Ethereum, né, 100 reais, enfim, você não precisa comprar, meu amor, com alto dinheiro. Não é só para milionário. Então, você que está querendo começar, vai lá, é gratuita, tá, gente? Está aqui na descrição, você abre a conta gratuita, não demora nada, a transação é super rápida, clicou aqui no link, abre a sua conta na Bitpreço e começa. Vai devagar, coloca ali um dinheiro que você sabe, atenção em mim, que você não vai precisar rápido, para longo prazo, e aí você pode comprar Bitcoin com 50 reais, Ethereum com 100 reais, enfim, começando a estrategiar a sua carteira. E detalhe, imagina você comprar lá 50 reais de Bitcoin, uma fração. Se tiver taxa, Catoche, já come um pouco do seu dinheiro, você está começando, imagina. Então, taxa zero na Bitpreço. Ok, meus amores? Agora, você vai me perguntar, mas Carol, qual a diferença de Ether para Ethereum? O Ethereum é o blockchain, ok? Que permite você fazer as transações, tá certo, gente? E a transferência de ativos digitais. Lembrando que você pode usar Ethereum para comprar outra moeda, Bitcoin. Já Ether, pessoal, atenção aqui, Ether é a criptomoeda nativa dessa rede, tá legal? Ela é o combustível, digamos assim, de todo o sistema. Carol, mas eu tenho Ethereum. E agora, com essa atualização, o que vai acontecer com essa nova atualização? Já tem ali uma migração automática, tá bom? Então, não se preocupe com isso. Então, com tudo isso que a gente falou, o mercado está otimista, os analistas estão otimistas porque você vai ter um gasto menor de energia, isso também protege o meio ambiente e as transações ficando mais rápidas, né? Então, tudo isso faz com que os investidores e analistas olhem positivamente, com otimismo para essa criptomoeda. A gente vê o mundo cada vez mais tecnológico. Isso não dá para negar, né, Catochi? Verdade, olha... A cada dia tem algo tecnológico por aí. Tem uma novidade chegando. Tem uma novidade. Não dá para negar. Então, meu amor, para longo prazo, ok? Para longo prazo, a minha visão é de que sim, eu tenho Bitcoin na carteira, tenho outras criptos e também tenho Ethereum. Agora, eu tenho 1% do meu patrimônio, tá, gente? Em Ethereum. Cuidado, meu amor. Eu vou falar aqui com você. Olha para mim. Não coloque 100% do seu dinheiro em cripto. não coloque todo o seu dinheiro em uma criptomoeda. Não queira acertar o alvo. Ah, mas olha, essa cripto vai valorizar não sei quanto, essa criptomoeda do futuro e você vai lá e coloca todo o seu dinheiro. Vai devagar. Lembre, estratégia. Põe um pouco ali e vai sentindo. Eu tenho 1% do meu patrimônio. Agora, quer começar a investir em Ethereum? Eu acredito na moeda. E você? Comenta aqui embaixo. Você aí está investindo em Ethereum? Comenta aqui embaixo o que você acha dessa nova atualização e você acha que vale a pena investir? Lembra que eu falei eu uso a Bitpreço? Corretora de confiança minha está aqui. Clicou no primeiro link da descrição, não é, Catochinho? Está aí para nós. Já abre sua conta, abre sua conta e começa a investir. Antes de eu ir embora, quer saber 3 criptomoedas para você investir em 2022? tem aqui um... A gente fez um roteiro completasso, a gente trouxe um vídeo completasso. Corre aqui nesse card que eu vou deixar aqui, sai desse vídeo e já assiste esse outro. Está certo, meus amores? Por hoje é só, meu menino? Por hoje é só. Quer mandar um recado? Vamos estudar essa nova fase da Ethereum, Brasil? Um beijo de luz, meu amor, eu sempre falo, vou ao Brasil, quem investe o futuro agradece. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.